O banda placa, ele traz a droga, peça a roupa e caça o suuuu Queda a sensação, te faz secessão, com os irmão na zona sul Aí se tem paque meleca, tem canque de metro, do gorila guuuu Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida ela choca Bebe que é colaco, vai na sua... Aê, chegou! Lá a folhinha dos moleques, mostra aqui pra eles Tá ligado? Os mundos sagrados, grandes campeões, set, familiar Tudo isso, pai! Aê, deu a lógica, todo mundo falando que era a dupla favorita Fala comigo, Pradão, como é que foi, mano, a experiência de colar aí, pai? Deus é bom a todo momento, pai, tá ligado? É o que eu tenho a dizer, agradecimento, gratidão, foi da hora demais Da hora, daquele jeito e tudo, meu Salvador, fala comigo, saudade de casa É nóis, pra quem não sabe, é a Leste, primeira batalha que eu rimei na minha vida Entendeu, Truca? Então se vocês querem saber qual é a batalha que vai formar mais Salvador da Rima Mais WM, mais Preto, mais AJ, segue acompanhando o canal da Leste, certo? Do lado do estádio do Corinthians, quem quiser colar, região periférica E é nóis, que dá favela pro mundo, entendeu? É gratificante, entendeu? Não vou poder colar na próxima, na próxima, mas sempre que nós puder nós vai estar presente Nós sabendo que é isso Aê, Pradão sempre exaltando a zona norte, Salvador sempre exaltando a Leste Mas fala aí, quem que vai ganhar o nacional pro São Paulo? São Paulo, São Paulo vai ganhar esse ano É nóis, caralho, tamo junto certo Tá ligado A trincheira, porra, é os campeão É Pau, pau, pau Baby, quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1 Tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Não, 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 não